buscamos algum tipo de exemplo para a nossa vida. Essa busca pode ser por admiração. Você pode mirar em alguém por admirar aquela pessoa e por desejar fazer o que aquela pessoa faz, viver como aquela pessoa vive, talvez até tendo alguma oportunidade de frequentar alguns lugares em que aquela pessoa frequenta. Desde os meus primeiros anos, na minha infância, ali por volta de seis anos, quando comecei a compreender algumas coisas um pouco melhor, eu olhava para o meu pai e o tinha como exemplo. Eu queria ser como ele. Eu calçava durante um tempo, antes dos seis anos, as botas dele, a butina dele. Eu pegava o cinto dele, eu pegava a capa dele, o blusão que ele saía para buscar o rebanho debaixo da chuva. E eu ficava me achando, e eu queria fazer o que ele fazia. Eu queria montar como ele montava, eu queria arrear o cavalo como ele arreava, ainda pequeno, mas eu não tinha as forças. Mas depois dos dez anos, aí eu já comecei a fazer algumas coisas. E a cavalgar, e até o jeito de sentar, de montar no cavalo, de alguma forma, tinha alguma semelhança com ele. O jeito de posicionar. Ele era o meu exemplo, e porque era o meu exemplo, eu procurava fazer o que ele fazia, e fiz em boa parte, não por muito tempo. Boa parte do que ele fez, eu fiz. Eu gostava daquilo, eu achava aquilo o máximo. E ele continua sendo, de alguma forma, em alguma medida, um exemplo que eu tenho como essa figura masculina, paterna. E isso acontece de várias maneiras. Por exemplo, no mundo dos esportes, isso acontece. A gente vê como as pessoas são influenciadas e passam a olhar para determinadas pessoas. Pensa na Raíssa Leal, 13 anos, medalhista, no skate, com 13 anos, brasileira, do nosso Nordeste, do nosso país, campeã. Nós vibramos com ela, não é verdade? Nós vibramos com ela. O povo da sua cidade celebrou com ela, com a sua volta. Mesmo ela pedindo para que não houvesse aglomeração, a cidade ficou entulhada de gente. Porque marcou. E ela se tornou, a partir de então, talvez já era na sua cidade, mas agora, do ponto de vista nacional, um exemplo. E, em razão disso, as crianças arrastaram seus pais para irem às lojas, se não irem às lojas físicas, nas lojas virtuais, de frente ao notebook, no smartphone, porque queriam comprar o seu skate, porque quer praticar essa modalidade de esporte agora. As Olimpíadas, então, acabam sendo, deste modo mais ampliado, esse vetor, este instrumento que acaba guindando pessoas que não eram tão conhecidas e que, a partir de então, se tornam exemplos na área do esporte. Do futebol é assim. Os meninos que admiram os jogadores passam a cortar o cabelo do mesmo jeito, pede aos seus pais, não, agora eu quero cortar do jeito como o fulano corta. Isso são demonstrações dessa busca em que as pessoas querem algum tipo de exemplo para que elas possam seguir. Por admiração, às vezes, por uma necessidade de aprimorar alguma área. Se fulano faz isso bem, eu o tenho como referencial. Quero fazer como ele faz, eu quero ser como ele, eu quero alcançar êxito nessa jornada porque, afinal de contas, eu sou dessa área, eu me formei nessa área e ele é o melhor, ele é o exemplo a ser seguido. Então, a gente tem isso. Isso aparece, isso até, de certo modo, é natural, a gente precisa, nós precisamos de exemplos. Eu pensei, Luciano, em vários exemplos. Eu pensei que, de repente, eu pudesse falar nessa manhã sobre algumas características algumas virtudes de Moisés. Pensei em Davi. Pensei em um líder que eu admiro muito, que é Neemias. Neemias, Luciano, para mim, é um líder admirável, porque ele não apenas é perito, é um especialista em olhar as coisas, em fazer o diagnóstico, mas sabe por que, Luciano, que eu admiro muito Neemias? Porque ele era um cara que se condoía com a dor dos outros, com a miséria dos outros. para mim, essa é uma marca impressionante, impactante na vida de Neemias. Chorar com quem está sofrendo e por quem está sofrendo e orar por quem sofre é uma coisa, assim, que eu acho admirável. Mais do que outras habilidades, essa capacidade de se condoer, de se compadecer de gente como ele me faz olhar para Neemias. Eu pensei que nós pudéssemos conversar sobre Samuel, que é também um personagem que eu admiro muito e já preguei, inclusive, na ordenação de dois dos nossos ministros, em Samuel 3. Pensei em Jeremias, Daniel, mas depois eu falei, não, acho que seria oportuno nesse momento breve de reflexão, de momento tão nobre, a gente pensar no modelo maior, no modelo melhor. que todos esses personagens que nós citamos e tem também da nossa história e da história da era cristã, tem muito a nos ensinar, mas nenhum se compara, nenhum se iguala ao nosso maravilhoso Salvador Jesus Cristo. Depois de pensar, então, depois de refletir, eu resolvi falar do maior modelo, do melhor modelo Jesus Cristo, porque ele é um homem perfeito. e ele, portanto, tem muito para nos ensinar. Ele, por exemplo, Luciano, a gente que no ministério a gente prega, Jesus nos ensina como pregar. Jesus nos ensina como ensinar, como discipular, como caminhar com pessoas. Jesus nos ensina que as pessoas têm mais valor do que coisas. Jesus nos ensina que o coração dele estava franqueado para acolher pessoas desprezadas, pessoas com currículo duvidoso, pessoas que tinham uma fama muito ruim na sociedade na qual ele nasceu, cresceu, iniciou seu ministério. Jesus tem muito a nos ensinar no que diz a uma área que você aprecia muito, que nós apreciamos, que é o discipulado. Ele discipulou pessoas por um longo tempo, compreendendo a teimosia, os deslizes. Então veja que Jesus tem muito a nos ensinar. Ele tem a nos ensinar, por exemplo, Luciano, sobre a vida de oração. Sendo ele Deus que se encarnou, mas sendo ele também homem, verdadeiramente homem, ele amava estar na presença de Deus em oração. Às vezes, ele tinha dias extenuantes, longos, com uma jornada extensa, cansativa, com o sol forte sobre as suas costas. E ele estava lá, mas sempre pelas manhãs, Jesus, o texto faz menção que Jesus estava também à presença de Deus em oração. Ele orava e orava para valer, deixando-nos, portanto, esse modelo maravilhoso. Mas nessa manhã, Luciano e igreja do senhor aqui reunida, eu queria falar sobre três grandes lições sobre Jesus como o exemplo perfeito. Por ser ele o exemplo perfeito, eu queria compartilhar com você, Luciano, e com os irmãos aqui da executiva, da comissão de ordenação e com a igreja, eu queria compartilhar o seguinte, por ser ele o exemplo perfeito, ele deve ser conhecido, ele deve ser imitado e ele deve ser obedecido. Por ser ele um exemplo perfeito, ele deve ser conhecido, conhecido exaustivamente. Ele deve ser imitado em suas obras, em seus atos, naquilo que ele deixou-nos como legado e como instrução do que fazer, de como fazer, de como ser parecido com ele, de fazer o que ele fez e o que ele nos chamou a fazer. Mas também, por ser ele o exemplo perfeito, ser senhor e Deus, ele deve ser também obedecido, conhecido. Veja só que na minha introdução eu falei sobre as pessoas que estão à procura de exemplo. E quando essas pessoas descobrem alguém que pode trazer alguma contribuição e que elas querem mirar nessa pessoa, elas vasculham a internet, elas querem saber tudo sobre essa pessoa. Elas passam a seguir essa pessoa no Instagram, no Facebook e em tudo e em qualquer, em toda e qualquer área que é possível ter algum tipo de informação do que aquela pessoa faz, de como que ela se comporta no dia e até o que ela come. As pessoas querem saber o que que ela come. Por que que ela é desse jeito? Será qual o hobby dela? E as pessoas ficam interessadas em todas essas miudezes, em todos esses detalhes, porque elas passam a ter aquela pessoa como referencial, como modelo. E nós, como discípulos de Cristo, igreja do Senhor Jesus Cristo e sobretudo aqueles que são chamados, tirados e separados do meio do rebanho para ser pregador do evangelho, ser pastor de igreja, ministrar a palavra e os sacramentos, precisam, Luciano, conhecer o Senhor Jesus. Mas não conhecer o Senhor Jesus porque os livros de teologia disseram, muito embora eles sejam importantes, não porque o teólogo A, o teólogo B, disse alguma coisa sobre o Senhor Jesus, mas conhecer o Senhor Jesus a partir daquilo que a Bíblia disse ser o Senhor Jesus, que as profecias disseram sobre o Senhor Jesus, que as promessas falaram sobre o Senhor Jesus, que a Bíblia dá conta do cumprimento daquilo que versava sobre o Senhor Jesus, você Luciano precisa conhecer o Senhor Jesus, você já o conhece, mas o conhecimento pode ser ampliado ainda mais, porque Jesus tem muito mais para nos revelar sobre ele e sobre sua obra. conheça o Senhor Jesus, conheça o Senhor Jesus para o seu deleite, para que a sua alma se deleite em Cristo, ame o Senhor Jesus, se alimente de Cristo, mas para que a partir do conhecimento que você vai obter de Cristo na Sagrada Escritura, você possa tornar Cristo conhecido de outros pela pregação, pelo ensino, pelo discipulado, pela oração, pela vivência, pelo amor, pela generosidade, conheça o Senhor Jesus e torne o Senhor Jesus conhecido da igreja e da sua geração. Igreja, nós precisamos conhecer o Senhor Jesus, não de ouvir falar. Nós precisamos conhecer o Senhor Jesus não de longe, mas de perto. Nós precisamos conhecer o Jesus, não o Senhor Jesus em que as pessoas andam falando sobre ele. Nós precisamos de conhecer o Senhor Jesus por sermos achegados dele, por sermos amigos dele. por termos o privilégio e a bênção de conhecê-lo tal como ele disse, como a Escritura diz sobre ele. Você não pode, igreja, você não pode se conformar com o conhecimento raso. Você deve conhecer mais do seu Senhor. Você deve conhecer mais daquele a quem você professa como sendo Cristo, o Senhor e o Salvador da sua vida. você não pode se contentar com migalhas, você pode receber mais e Deus tem mais para você e para nós. Você não pode ser uma pessoa que ao ser questionada sobre Cristo não saiba dizer quem é o Senhor Jesus. Você não pode ser uma pessoa que diz sobre o Senhor Jesus de modo genérico quem é Jesus para você. Jesus é tudo, isso é muito genérico. você precisa dizer quem é o Senhor Jesus a partir da escritura. Ele é o descendente de Davi, ele é o herdeiro do trono de Davi, ele é a semente prometida Abraão, ele é aquele que foi prometido que viria, que nasceria da mulher, ele é o Salvador, ele é o Cristo, ele é o Senhor, ele é o Rei dos Reis, ele é aquele por meio de quem nós recebemos salvação, ele é o mediador, você precisa saber dizer essas coisas. você não pode se contentar com uma fala genérica, ah, Jesus é o meu tudo, ah, eu quero entender esse negócio do meu tudo, que é muito vácuo, é muito vazio, ao mesmo tempo que pode parecer uma ideia ampla, é um negócio meio oco, e você precisa conhecer, Luciano, para dizer para as pessoas de modo minucioso quem é Jesus. Então, essa é a primeira coisa que nós vemos, ele deve ser conhecido para o nosso deleite pessoal, para a nossa alma se encantar, ter gozo nele, mas ele deve ser conhecido também para que a gente torne o Senhor Jesus conhecido, é inadmissível que alguém que professa a fé em Jesus, não seja diligente para tornar o Senhor Jesus conhecido, é o Davi, glória a Deus, varão, torna o Senhor Jesus conhecido no Canadá, temos que tornar o Senhor Jesus conhecido, em segundo lugar, Jesus o exemplo perfeito, por que que ele deve, a gente deve mirar em Jesus como exemplo, ele deve ser conhecido, como exemplo perfeito, ele deve ser imitado, vejam vocês que João nesse texto, depois desse acontecimento, o Senhor Jesus diz aí no versículo 13 e 15, diz assim, vós me chamais o mestre e o senhor e dizeis bem, porque eu o sou, ora, se eu sendo o senhor e o mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que como eu vos fiz, passais vós também, diz o texto. O que Jesus fez aqui, irmãos, foi algo chocante. Alguns estudiosos entendem que nessa trajetória, e talvez bem próximo disso, ou talvez até nesse contexto como da conta Lucas, é provável que de alguma forma tenha surgido aquela conversa do que os discípulos, quem é o maior? Quem vai sentar-se no lugar mais importante? Porque isso é um pleito do nosso coração, reconhecimento, aplausos, elogios, isso cerca a gente, isso ronda a gente, isso é uma tentação, isso é uma sedução para todos nós, de alguma forma, isso pode rondar a gente em algum momento, mas daí Jesus está na ceia, está assentado com eles e de repente eles veem o Senhor Jesus fazendo um movimento, imagine os discípulos, a cara dos discípulos, os olhos dos discípulos, o Senhor Jesus despiu da sua vestimenta de cima, pegou uma toalha, singiu-se, pegou uma bacia, agachou-se e ele começa então nessa posição, nessa ação, ele assume a posição de um escravo, o que ele está fazendo é mostrando a marca de uma ação, de um escravo, de alguém que se sujeita, de alguém que não tem reconhecimento e que não está em busca de reconhecimento e os discípulos estão assim impactados e pense que até esse momento no meu entendimento o traidor está à mesa e ele lava os pés de um de um sujeito que tem traços de ceticismo de um Tomé lava os pés de André ele lava o pé de um de outro lava enxuga lava enxuga ele lava os pés de Judas e há um discípulo que é teimoso e ele fala não comigo não dá eu não aceito o senhor jesus não se eu não lavar você não tem parte comigo só assim que ele se rende ele vai do 8 a 80 primeiro ele diz que não aceita que lave os pés depois quando o senhor jesus diz então lava tudo lava a cabeça lava tudo aí o senhor jesus não vós já está limpo não todos um não está limpo e quando o senhor jesus faz isso nesses versículos que antecedem aos que nós lemos jesus também está de alguma forma exemplificando a sua humilhação que dar-se ia na cruz e que a sua morte e posteriormente a sua ressurreição também são elementos que que purificam mas mas a vivência é o estar já fez com que estes homens estivessem santificados purificados mas na caminhada da vida os pés precisam ser lavados e o senhor jesus então aproveita isso para ensinar sobre a humilhação teologia mas agora a partir desses versos que nós lemos se nos primeiros versos o senhor jesus está dando conceito teológico verdade teológica agora nesses versos que nós lemos o senhor jesus está dando a prática para as relações interpessoais entre vocês como que vocês tem que fazer e porque que vocês tem que fazer vocês precisam me imitar porque eu vos dei o exemplo eu vos dei o exemplo nenhum discípulo tinha assumido a postura ninguém foi dirigente para fazer aquele ato embora todos eles soubessem que aquilo era uma prática mas ninguém faz e de repente o deus encarnado faz o que ninguém mais faz uma iniciativa e aqui jesus deve ser imitado nessa prática nesse exemplo por duas razões Luciano ele demonstra com isso a sua humildade e ele demonstra com isso serviço humildade humildade o avental do crente a vestimenta do crente é humildade singivos de humildade muitos de nós está precisando colocar o avental da humildade há muita gente frequentando igreja dizendo ser discípulo de cristo cantando os cânticos mais sublimes participando dos momentos mais nobres e que ainda tem o nariz em pé é arrogante é orgulhoso se esquece do que deus disse deus resiste ao soberbo porém aos humildes ele concede a sua graça não combina com quem se diz ser discípulo de cristo arrogância prepotência não combina com alguém que diz ser discípulo de cristo nossas vestimentas é o avental da humildade precisamos ter isso e nós precisamos Luciano sobretudo pastores sermos humildes sabe por que Luciano que a gente lida com poder ser líder é poder ter conhecimento Luciano é poder e essas coisas seduzem a gente pode capturar o coração da gente e fazer com que em algum momento a gente pense ser alguma coisa não sendo nada porque alguém reconhece porque alguém faz um elogio nosso maior problema Luciano não é lidar com as críticas muito embora elas são difíceis nosso maior problema é lidar com elogios tapa nas costas mas hoje hoje você arrebentou a crítica não a crítica não é gostoso do seu ouvido mas a crítica coloca você lá você pera aí eu tenho que elogio não elogio a gente fala pô mas acho que ele tem razão acho que realmente só que a humildade não deixa esses espaços não pode haver esses espaços há muitas coisas com as quais nós lidamos que que traz essa ideia de poder dinheiro dinheiro é poder quem tem dinheiro tem poder quem tem conhecimento tem poder quem exerce liderança tem poder sobre outras pessoas quem é um servidor público que conseguiu deixar milhares porque antigamente era centenas agora são milhares para trás e conseguiu ocupar o cargo é poder eu cheguei lá isso vai enredando o coração capturando o coração e ao invés de nos tornarmos humildes e gratos a Deus a gente começa a se vestir de uma outra roupagem que é reprovada pelo nosso Deus terrível eu acho que eu já te contei mas eu conto de novo e por amor àqueles que ainda não ouviram imagina Luciano o cara era vaqueiro trabalhava na lavoura de repente vai para o seminário e aí Luciano primeiro ano tudo bem né a lembrança de quem eu era de onde eu tinha vindo beleza aí li uma meia dúzia de livros no primeiro ano fui de férias para Vitória e já comecei a olhar quem pregava mal não porque é humilética ali não devia ser desse jeito esse tema comecei a me achar que eu já em um ano de seminário já sabia dar conselhos de como pregar de como interpretar as escrituras esqueci da minha origem esqueci que eu faço parte daquela categoria que Paulo fala de coisas fracas do mundo daqueles que não vieram de nobre nascimento e não tem pedigree nada disso a minha identidade é em Cristo é isso mas eu me esqueci aí Luciano comecei o primeiro ano segundo ano e eu fui para uma congregação que a gente estava plantando num lugar chamado céu azul estava iniciando esse trabalho fui convidado e aceitei e coloquei Luciano o irmão secundo para dirigir a reunião de oração irmão secundo tinha 75 anos evangelista nato mas muito simples muito humilde irmão secundo abriu o texto em ato dos apóstolos começou a ler o texto para dirigir a reunião de oração e eu me assentei com mais duas ou três pessoas nessa reunião de oração e o irmão secundo não me olhava nos olhos ele leu o texto e ele olhava numa outra direção e ele comentou talvez sei lá oito dez minutos mas foi o suficiente para Deus vencer aquele vírus que estava passeando no meu coração ganhando força porque quando o irmão secundo falava ele falava diferente ele não fez teologia ele não sabia nada de homilética naquele momento o espírito de Deus ministrou no meu coração é desse jeito que eu te quero é desse jeito humildade não tem por que você pensar assim não tem por que você achar que sabe mais é assim que eu quero sabe por que irmãos o que o seu secundo dizia e o modo como ele dizia eu não tinha o que ele tinha o irmão secundo tinha um são o irmão secundo tinha um espírito na vida dele atuando de um modo impactante e por isso Deus usou aquele momento para me quebrantar para me fazer voltar onde eu não podia sair porque se há algum reconhecimento esse reconhecimento é em Cristo porque fora de Cristo nada subsiste nada tem valor não tem por que aplaudir nada humildade filho se em algum momento os elogios alguma coisa do tipo do gênero ou o livro que leu ou o mestrado que vai fazer em nome de Jesus lembre-se do Senhor Jesus ele lavou os pés de gente sendo Deus de Deus ele agachou-se lavou os pés e enxugou os pés ele serviu Luciano ele serviu os discípulos e disse eu vos dei o exemplo servir uns aos outros cuidar uns dos outros claro que nós entendemos que não está estabelecida aqui a cerimônia do lava-pés mas tem tanta coisa que a gente pode fazer que o outro talvez ache que isso é denegrir quando eu fui ordenado Luciano lá em Vitória um dia os diáclos não apareceram no momento e aí eu peguei o controle para abrir o portão os crentes estavam chegando para o culto e alguém veio e falou assim reverendo não o senhor não pode fazer isso mas como assim por que eu não posso fazer isso não posso abrir um portão para alguém porque agora eu tenho o pronome de tratamento de ser chamado reverendo o que faz com que as pessoas me respeitem é o título ou o reconhecimento que elas têm de quem eu sou em Cristo e para o que eu fui chamado porque se for por conta do título tanto o outro está equivocado enquanto eu também estou equivocado de não fazer de não servir os meus irmãos mas eu não posso fazer isso porque o que as pessoas vão dizer de mim dane-se o que as pessoas vão pensar ou dizer de você o que importa é o que Deus pensa o que Deus vê como Deus vê o que Deus diz disso lavar os pés dos discípulos foi a junção do serviço da humildade e nós também precisamos imitá-lo nesse sentido precisamos imitá-lo nesse sentido eu acho que eu mandei para você e para o Robson uma palestra que eu escutei do Estevam Fernandes pastor da igreja batista de João Pessoa Estevam Fernandes disse que houve um tempo no ministério ele já é pastor dessa igreja por mais de 40 anos mas houve um tempo no seu ministério que ele começou a pensar no estilo nas vestimentas como eu vou me vestir está mais bem apresentável diante da igreja um esporte fino alguma coisa do tipo ele estava muito preocupado com isso nessa palestra dele a palestra é o seguinte o pastor que eu gostaria de ter o pastor que eu gostaria de ter e ele diz que ele recebeu o Russell Shedd doutor Russell Shedd eu conheci o Russell Shedd eu pude ouvi-lo algumas vezes com a minha esposa daquele jeito pausado daquele jeito que constrangia a gente só do jeito de expor a escritura o pastor Estevam Fernandes recebeu ele em casa e um membro da igreja foi na casa do pastor no dia e chegou lá olhou para o pastor Estevam Fernandes e disse assim pastor como o senhor está elegante como o senhor está bonito estilo e ele estava preocupado e de repente o membro olhou para o Shedd e falou assim doutor Shedd o senhor me inspira a imitar Jesus o senhor me inspira a ser como Jesus estilo aí o Estevam disse assim não quero nada de estilo eu quero que o meu rebanho que as pessoas que Deus me confiou sejam estimuladas a imitar Jesus a amar o senhor Jesus a orar mais adorar mais a viver mais o evangelho o senhor que a sua vida seja uma vida que estimule as pessoas a quererem serem mais parecidas com o senhor Jesus que a sua esposa que os seus filhos em casa é o rebanho mais difícil de pastorear ou de casa vou logo dizendo você já sabe disso não é moleza é Walter hein Robson porque lá ele sabe que a gente é ele fala no púlpito olha lá como é que ele muda a entonação da vó ela em casa infeliz miserável não é Patrícia sem comentários as pessoas olhem para você seus filhos possam olhar para você e falar assim papai ama Jesus eu quero ser como ele porque ele é um protótipo de Cristo aqui para eu ver é igreja que nós estamos com você e cara valeu vale a pena caminhar com ele mas eu preciso terminar preciso terminar e aí terceira verdade ele deve ser obedecido ele deve ser conhecido ele deve ser imitado ele deve ser conhecido ele deve ser obedecido diz o texto aí o senhor Jesus diz assim vós me chamais o mestre e o senhor e dizeis bem porque eu sou ora se eu sendo o senhor e o mestre vos lavei os pés também vós deveis lavar os pés uns dos outros porque eu vos dei o exemplo para que como eu vos fiz passai-vos vós também olha o versículo 17 ora se sabeis estas coisas bem-aventurados sois se as praticais conhecer é importante é muito importante conhecer não resta dúvida mas o conhecimento precisa ser praticado deixa eu dizer deixa eu dizer para você uma coisa como igreja presbiterianos que somos herdeiros de teologia reformada calvinistas e tudo mais que você possa agregar a esse conceito nós somos orgulhosos por conta de conhecimento da formação teológica a gente trata se não verbalizando ainda que veladamente a gente trata com desdém irmãos nossos que seguem servindo a Deus em outro arraial porque não creem do modo como cremos porque não fizeram a junção de tudo que nós fizemos até agora e isso nos torna orgulhosos eu recomendo que você leia um livrinho de Solano Portela se não me engano sete pecados dos calvinistas e um deles se não me engano o primeiro é o do orgulho você pensa que Deus se impressiona com a meia dúzia de livros de teologia que você leu? você pensa que Deus se impressiona que você botou na agenda que participou da conferência tal da conferência B que ouviu fulano ouviu beltrano que outros não ouviram você pensa que Deus liga pra isso Deus não está nem aí pra isso Deus quer saber o seguinte o quanto você consegue colocar em prática que você aprendeu o quanto você aplica tem conexão as suas verbalizações teológicas bem arranjadas bem comentadas com a prática tem se não tem o senhor o senhor Jesus diz aqui que bem-aventurado feliz feliz não é quem sabe é quem sabe e faz o que sabe bem-aventurado sois se as praticardes não basta vocês ter conhecimento dessas verdades não basta que vocês digam não eu entendi sem reproduzi-las não basta não basta nós pastores apresentarmos ao conselho e ao presbitério no final do ano li x livros e citar os autores e se a nossa vida no dia a dia não tem consonância com a prática o que que vale isso o que que serve isso para agravar nossa situação diante de Deus só se for pra isso o que destoa não há casamento não há união entre o conhecimento e a prática é preciso que haja harmonia entre o que professamos crer o que professamos conhecer com a nossa prática a obediência ela precisa ser materializada porque ela é uma materialização da fé o senhor obediência igreja é materializar a fé porque a fé enquanto verbalização às vezes ela tem esse tom abstrato de conjunto de verdades que conhecemos mas quando você faz a pessoa fala agora entendi e aprende com o que você faz aprende com o que você fala e aprende quando você faz não é teoria o que ele está falando é prática eu vejo isso na vida dele olha o exemplo que ele dá olha como ele vive o que ele faz por que obedecê-lo primeiro Luciano obedecê-lo porque ele é senhor eu sou o senhor vocês estão certos vocês me chamais o mestre e o senhor e dizeis bem eu sou o mesmo agora eu sendo o senhor e o mestre fiz vos dei o exemplo agora façam me tenham como referencial me tenham como paradigma excelente nobre sem igual façam pratiquem por que obedecê-lo porque ele ordena ele ordena que assim se faça não é um pedido não ele está ordenando faça isso vivam desse jeito há um momento que o senhor Jesus em Lucas ele chega assim e diz assim por que me chamais senhor senhor e não fazeis o que eu vos mando por que me chamais senhor senhor e não fazeis o que eu vos mando que palhaçada é essa falam e não fazem o que eu mando precisamos igreja fazer o que o senhor Jesus manda precisamos obedecê-lo precisamos Luciano obedecer o senhor Jesus acho que hoje eu posso aproveitar como costumeiramente eu faço lhe chamar de filho porque depois vou ter que chamar de reverendo filho conheça o senhor Jesus eu sei que você já o conhece conheça mais mais seja diligente leia todos os dias a escritura escute as escrituras por meio dos seus irmãos sente para ouvir os seus irmãos esse dia alguém me perguntava pastor o senhor senta lá e o senhor escuta todos os pregadores o senhor ri o senhor chora o senhor vibra eu sempre peço a Deus o senhor não me deixe perder essa perspectiva de adorador eu sou pastor o senhor me chamou mas se eu deixo se eu começo a coçar a cabeça eu perco eu perco conheça filho se renda porque conhecendo mais você vai se deleitar mais nele você vai amá-lo mais quanto mais nós o conhecemos mais nós o amamos e quanto mais você conhecer melhor mais habilitado você estará para torná-lo conhecido igreja conheça o senhor jesus não por conta do que o outro está falando conheça o senhor jesus luciano imite o senhor jesus imite o senhor jesus ore pregue ensine ame as pessoas se importe com as pessoas chore com as pessoas seja humilde sirva as pessoas sirva as pessoas indiferente do que elas são se é pessoa mais maleável se é menos maleável não importa no colegiado tinha gente de todo jeito tinha um zelote tinha gente de todo jeito é muito interessante como o cristo chamou esses caras é muito interessante como o cristo chamou você terceiro obedeça obedeça o senhor jesus obedeça o senhor jesus em tudo não negocie seja obediente submisso ao senhor jesus igreja não negocie os valores do reino de deus a cultura do reino de deus obedeça o senhor jesus ele quer isso de nós jesus é o exemplo perfeito ele é o homem perfeito ele é o deus que se encarnou comigo você pode se decepcionar pode ser que em algum momento eu decepcione você pode ser que em algum momento luciano decepcione você pode ser que em algum momento reverendo robson walter newton algum de nós mas jesus não em jesus não tem tropeço em jesus não há escândalo e obedeçamos ao senhor jesus em todas as coisas amém e aí e aí e aí Obrigado.